Pô, 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 na cara do sistema Que planta ódio correndo em minhas veias Que me deixa pensativo agressivo Refletindo nesse país demoníaco Terceira ordem mundial nessa gravida Era digital onde o amor foi dizimado Várias legião do mal E nós aqui sobrevivendo Em meio a pandemia, no sufoco, no veneno São tempos difíceis, a Bíblia já prevenia Que o amor ao próximo esfiaria Que surgiria várias pragas e doenças incuráveis São várias guerras, vários massacres diários Infelizmente o preconceito e racismo aqui é mato Pela cor da sua pele você é julgado Pelo verme, opressor, filho da puta Fardado que quer me ver, trancafiado, executado Assassinado, mas tô vivão na picadilha 33 anos de vida com a bota liana estatística Não quero ver minha mãe chorar, nem minha família Te luto, desviando das mazelas do submundo Cansado de patifaria, estrubo pedofilia Fico na pura revolta com essas covardia Safada se merece rajada de bala na cara Pra servir de exemplo pra várias quebradas Meu verso, o som tipo um calibre letal Rap gangsta pesado, sou bodão, conceito verbal O ódio era aquilo, só falava do mal A resistência permanece viva, então brinde a vida Sobreviver no jogo onde não há justiça Aprendizado vem de berço Foi os conselhos da minha mãe Que não deixou passar veneno Sou tipo kamikaze, pra mim é tudo ou nada Oito ou oitenta, não brinco com as palavras Apenas sonhador em busca dos potes de ouro Frio calculista, os me chamam de louco Remédio pra racista é soco no olho Deixar agonizando lá no fundo do poço Marielle e Amarildo, George Floyd Vítimas América, assassina que dissemina a morte Sou discípulo da velha escola, máximo respeito Escrever linhas torta minha história aqui no gueto Cria da Zéó, barreiro de cima Foi na vila Semigo onde eu acordei pra vida O sangue que corre nas veias traz a frieza Encaro esse mundão cheio de incerteza As lágrimas secaram, não tem mais volta Foram-se o sorriso, agora é só revolta Era do ódio, cabulosa, novos tempos na quebrada Vivendo dias difíceis, maldade desimplantada Atenção redobrada, o perigo é constante Aqui, um passem falso não te leva adiante Sistema traiçoeiro, lobo em pele de cordeiro Te compra pela ambição, te mata pelo dinheiro Diz aí, true! Quantos mais tem que morrer pra gente entender Que não nascemos pra sofrer? Felicidade tá escassa, só tragédia, só desastre Já tava escrito, os dias não seria fácil O mal se multiplicou, hoje é tudo De mão beijada, as drogas, as noitada O crime e as matraga, mas maldade Resultado de várias lágrimas A depressão tá a milhão pelas quebradas Vejo ódio estampado no olhar do brasileiro Injustiçado pela justiça do governo Não é questão de revolta, nossa causa é justa Tô pela classe baixa que sabe que a vida é dura Século XXI, pensa antes de agir Na era de queimar que no mal tá pronto pra te explodir O mundo tá acabando e ninguém tá percebendo É guerras e doença, vivemos no luto eterno E por essas e outras que nosso rap tem voz Pesadelo do sistema, aqui é nóis A voz subscreveu o apocalipse e imaginou Que por dinheiro o ser humano é rajar o amor Que sua palavra foi ouvida e foi desprezada Logo depois no fundão de uma cela lembrada Arrependido não tô, vou armazenando só ódio Eu preferia morrer do que perder para os porcos Durante a troca de tiros que a viatura voltou Nosso parceiro tomou, no meio do coco um pipô Prontou uma pá de reforço, é o mais cinco conduzido De uns seis meses depois, nóis deu fuga do presídio Os bicho solto na rua, nóis tá bem mais criminoso Vamo estourar que nas bica ladrão, meteu os louco Articular aquela fita dada, põe em prática na madrugada Saquear as agências bancárias Meteu terror na cidade, ali babá e os trinta Fazer os refém de escudo, limpar a tesouraria Nosso comboio é pesado, armamento é pele Granada e explosivo, até fuzil antiaéreo O batalhão tá cercado, nós já atiramos fogo Dessa vez seu heróizinho, não vai ter nenhum decoro Os morador tão em choque, desculpa, só fiz a minha Fica quietinho na sua casa, pra não perder sua vida Não fuma nada pra mídia, toma bastante cuidado Bala perdida de contra, na era do óleo Fim dos tempos, as previsões são reveladas Guerra virtual, social chegada, as pragas Doenças incuráveis, falta de empatia Racismo ganança, crueldade, idolatria Ser humano, pior das invenções Alastra a maldade, arrastando multidões General ex-combatente, descendente da Alemanha Adorado pelo Judas, patrocina as matanças Descaso social, chacinas periférica Nada mais que execução, parte do plano As estratégias conformadas com o domínio Vítimas do fanatismo, incapazes de enxergar Na própria frente o inimigo Bem-vindos ao holocausto, dos pecados sociais Aonde sua vida vale menos, que nota de 10 reais Extermina em massa, informações são ocultadas Nos jornais televisivos, propagam notícias falsas O desejo do fracasso vem de quem? Se chama de amigo, no olhar vejo maldade Ostente no sorriso, tá tranquilo? O convívio no sanatório, aonde o clima é de angústia E o terror já é notório Notizados em coisa fruta, sem consciência eleitoral Nas distrações vegetativas, aqui das redes sociais Tá normal, a humanidade assim caminha De olhos vendados, em direção ao fim dos dias Salto de guerra, miséria Que impera na favela, cotidiano sangrento Lembrando da era das caras Sangue escorrendo nos pátios, cabeça decepada Mostra que é mais cruel, mais psico da casa Duelo entre facções na tranca Virou rotina, gladiador, bebe seu sangue E a sua vida extermina direto aqui da invasão Com os irmão na conexão Libertando o nosso povo do campo de concentração Pela favela, pelo rap Sempre tamo no corre pela família Do a vida e pura moral, hip-hop Trelha sonora da vida do crime Da Z.O. da capital original Rap nacional, psico-verbal Que chega engatilhando, mirando e atirando Rajada de formação, responsa pros meus mano Progresso pra periferia A voz aqui é cria Dos becu, eco, o som Trelha sonora da vila Lutando pela igualdade, liberdade, justiça Pra não ver nenhuma mãe chorando em dia de visita Química do ódio é minha, ideia é sua É uma cintura Sente o ódio do diabo que você ajudou virá Tem muito tarde pra chorar Fala pra ti, as ruas me ensinou Tente lotado, vir o ódio, manda o amor Progresso pros que voam, as sucessões aliado Na conta, tranquilidade firmou Tá sossegado Deita 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 no chão, deita no chão Pou, 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 pou Na cara do sistema Que planta ódio correndo em minhas veias Que me deixa pensativo agressivo Deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão